Salve, 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 pessoal! Chegamos! Sim, pode apertar o play, pode apertar o play, que já chegamos, estamos ao vivo nesta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, 19 horas em ponto! Tudo bem por aí? Deixa eu dar uma olhadinha para vocês aqui. Tudo bem por aí, pessoal? Tudo tranquilo? Onde vocês estão? Gente, eu vou... Não, primeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia do nosso intensivo Descubra os Caminhos do Design, da Direção de Arte à Produção Gráfica. Uma iniciativa da EBAC. Eu vou pedir para vocês, por favor, digitar aí no chat número 10, se todo mundo está me vendo, me ouvindo bem. Certo? Ah, aproveita, já que vocês já estão no chat, já aproveita e já conta aí de que cidade e estado vocês estão falando. Certo? E, gente, deixa eu já ficar de olho aqui no chat para ver se vocês estão vendo direitinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, e se você estiver nos assistindo pelo YouTube, você não deve estar visualizando o chat, porque ele fica disponível somente na página do site da EBAC. Tá? Então, vem assistir aqui pelo site, interage com a gente aqui, é muito mais divertido. Certo? Então, ó, basta você acessar o link que você recebeu por e-mail quando você se inscreveu, ou então digitar www.epaconline.com.br barra webinars, com S no final, e procurar o nosso evento pelo nome, certo? E lembrando para todo mundo aqui que todos os nossos eventos ficam disponíveis em nosso canal para você rever sempre que quiser, tá bom? Inclusive a aula de hoje, de amanhã, a semana inteira. Vai ficar tudo gravado aqui mesmo nessa landing page. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que que tá rolando. Olha lá, Minas Gerais, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, eu conheço uma rua aqui em São Paulo, a gente não é Venâncio Aires, Porto Alegre, Bragança Paulista, Gravataí, Curitiba, Rio de Janeiro, Indaiatuba, Maranhão, olha que beleza, Rio de Janeiro, mais gente, Gravataí, Duque de Caxias, São Paulo, opa, peraí, esse aqui eu não conheço, Seropédica, Seropédica, no Rio de Janeiro, não conheço, Seropédica, é perto de Minas? Salvador, Recife, Uberlândia, São Paulo, Teresina, João Pessoa, Niterói, olha lá, Luiz Felipe de Juiz de Fora, Gabriela do Rio de Janeiro, Isabela de Marília, Volta Redonda, opa, esse aqui também é bom, Piúma, Piúma no Espírito Santo, Isabela, seja bem-vinda, Ilha Bela, oh, Delícia, Uberaba, também bom também, muito bom, Ixadá, não sei, olha que massa, Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, Iloiá, coisa boa, Curitiba, opa, peraí, tem mais um aqui, Conceição dos Ouros, ah, não conheço também, Minas Gerais, Denis, vai ter certificado, o evento de hoje, vai ter certificado do intensivo todo, eu já vou explicar isso tudo pra vocês, tá bom? Ainda tem o Zá, olha lá, Amapá, Fortaleza, Muzambinho, ei, que demais, mas ainda é tua, Jundiaí, eita que eu não tô dando conta aqui, eu não tô dando conta, olha, Serra Talhada, Pernambuco, Ilhéus, União da Vitória, Oxe, União da Vitória no Paraná, Contagem, Montadas, Paraíba, que massa, que massa, muito bom, olha lá, olha o Brasil, maravilhoso, gente, Bangu, Palhoça, eita, Gessiane, é assim mesmo que escreve o nome da sua cidade? Bahia, é ao lado de Itaguaí, Campina Grande, meu Deus do céu, Nova Iguaçu, Jacareí, Poço de Caldas, que massa, olha isso, Junguá do Sul, não conheço, não preciso conhecer muito outro lugar, meu Deus do céu, Mirelle, sim, já começou, alguém fala pra ela aí, aperta o play, moça, aperta o play, ah não, de Wakanda não, Daniela, Wakanda Forever, tá certo, muito bom, olha aí, olha o pessoal se encontrando aí, vizinhos, muito bom pessoal, então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, maravilha, então já vou, já vou compartilhar de novo aqui, a minha tela, pra gente já, tá todo mundo vendo, ouvindo bem, então, bora nós, né, vamos lá, bom, vamos ver se tá tudo certinho, e é isso aí, bom, pra quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Alexandre Ogata, e eu vou acompanhar vocês ao longo de todo evento, na verdade, eu vou acompanhar vocês ao longo dessa semana inteira, certo, de segunda a sexta, e ó, por favor, todo mundo aqui comigo, não me deixem só, certo, ninguém solta a mão de ninguém, vamos junto, que é de segunda a sexta que a gente tá aqui, todo dia às 19 horas, eu vou acompanhar vocês ao longo de todo evento, Ah, muito importante, uma audiodescrição, meu nome é Alexandre Ogata, sou um oriental, de cabelo curto, barba, hoje com uma camisa xadrez, em tons de azul, na minha frente, um microfone preto, e atrás, uma parede branca, com uma luz azul, rebatida nela, certo, então, a gente fica conectado aqui pelo chat, né, a gente conversa, eu tiro dúvidas eventuais de vocês, e separo perguntas de vocês, para o nosso convidado de hoje, tá bom? Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, certo, vocês são super sempre muito bem-vindos aqui, parente do Pedro Ogata, do The Voice Kids? Não conheço, nem vi, nem vi a apresentação do Pedro, infelizmente, mas, não sei, pode ser, vai quê, né, eu não conheço, mas, pode ser, certo, vamos lá, gente, alguns combinados aqui, certo, então, vamos aproveitar ao máximo esse encontro, porque, gente, a semana inteira vai ter conteúdo a rodo, certo, então, como que a gente vai fazer, vamos combinar algumas coisinhas aqui, se você só escutar, então, se você botar ali, você bota no celular e fica lá, sei lá, lavando louça, sei lá, o que mais, você pode ficar varrendo a casa, jogando alguma coisa, não, você vai, só de ouvir, você vai pegar ali, ó, de 10 a 15% das informações, certo, então, a gente quer aproveitar ao máximo, né, a gente está dedicando nosso tempo, então, vamos dedicar ao máximo, então, ó, para lembrar de tudo, é escutar, é prestar atenção e fazer anotações, super importante, né, todo designer tem sempre aquele caderninho ali, nem que seja digital, né, alguma coisa, um bloquinho de notas, alguma coisa assim, né, eu sou do papel, né, mas é porque eu sou velho, então, por favor, faça anotações, certo, e claro, aproveitar o chat para fazer perguntas, interagir, aproveitar mesmo, né, para tirar dúvidas que vocês tiverem, então, vamos lá, ó, uma coisa bem legal, é desligar as notificações do celular, e fechar outras abas do computador, né, você não vai querer ficar no meio de um assunto importante, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip um negócio legal? Então, por favor, digita no chat número 1. Você vai seguir todas as instruções. Certo? Então, ih, rapaz, está no ônibus. Tudo bem. A porta... É, eu não sei. Dá pra... Aê, gente, é isso aí. É isso aí, tamo junto. Pera aí, vai liberar algum material... Desculpa, pera aí que eu passo rápido aqui. Deixa eu ver aqui como é que está. Ana Souza, as aulas vão ficar disponíveis ao menos 24 horas, muito mais que isso. As aulas ficam disponíveis até o servidor deixar. Tá bom? Cadê? Eu perdi uma... Alguém falou alguma coisa aqui que eu... Sabrina, vai liberar algum tipo de material? Não, mas é isso. Tudo fica gravado, salvo aqui, e aí vocês podem assistir quantas vezes você quiser. Beleza? É isso aí, maravilha, gente. Então, tamo junto aqui. Bruna, sim. Sim, eu já vou explicar a questão da bolsa, tá bom? Maravilha. Então, foco total. Maravilha, gente. Fico muito feliz. Então, vamos lá. Agora também eu vou pedir pra vocês falarem um pouco mais de vocês, né? Se você... Digita, por favor, o número 100, se você já decidiu qual o seu próximo passo profissional. Ou mil, se você ainda tá em dúvida. Você tá pesquisando, tá aí... De repente, uma transição de carreira, alguma coisa assim. Só pra gente ter uma ideia de quem que tá aqui hoje, em que ponto está, né? Em que momento. Jane, por favor, presta atenção no trânsito. Tá bom? Depois, qual coisa você assiste, porque vai ficar gravado. Certo? Então fica... Tá tudo bem. Quem vai só estudar? O que que você falou sobre quem vai só estudar? Como assim? Será que eu falei alguma coisa? Ih, já... Aí agora eu fiquei confuso. Ah, é. Olha, então... Eu acho que tá bem dividido, né? Talvez, acho que tem mais gente que já decidiu. Talvez, mas acho que tá bem dividido. Tudo bem. É isso. Não, tá tudo bem. Acho que a gente já tem uma ideia. Acho que já, né? Acho que o pessoal, ó... Ou já tá ali decidindo. Ah, eu quero, né? Se você já é estudante, ah, eu quero... Eu já decidi, eu quero ser um designer e tudo mais. Ou eu quero uma promoção, né? Pode ser isso também. Ou eu quero, eventualmente, mudar de trabalho. Eu quero crescer na carreira. É uma coisa. Ou ainda tô na dúvida? Ah, eu ainda tô aqui vendo se é o design mesmo que eu quero. ou eu faço alguma outra coisa, né? Não estou no caminho do design, ainda estou buscando aí alguma coisa relacionada. É isso. Mil e cem. Ali eu fiquei confuso. Então, é isso aí, gente. Ó, antes do intensivo do EBAC. Depois desse intensivo, vocês vão ver que, ó... Tudo vai melhorar, certo? Então, vou apresentar o EBAC pra vocês. Pra quem não conhece, o EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e especialização online. Com mais de 70 mil alunos e mais de 140 cursos, o grande diferencial do EBAC é que não vendemos somente cursos. Nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. E a cada módulo, você recebe o acompanhamento, o feedback individualizado dos nossos tutores pra aprimorar ainda mais seus trabalhos. Certo? E temos mais de 40 empresas parceiras que nos oferecem cases reais pros exercícios finais dos cursos, presenteiam nossos alunos com licenças de uso de softwares e nos ajudam no desenvolvimento de nossas aulas. Sempre. Né? E vamos lá. Se você quer concorrer à Bolsa de Estudos no curso Photoshop do zero ao pró, o que você vai fazer? Vai participar ativamente do chat, vai interagir, vai compartilhar as suas dúvidas e vai preencher o formulário. Epa, pera lá, pera lá. Lê. Como assim? Calma lá. Aqui, aqui, aqui. E formulário? Aí. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Não sei quem fez, mas muito boa pergunta. fui eu mesmo que fiz. Então, vou compartilhar com vocês aqui no chat, tá bom? Vou compartilhar aqui no chat e já vou deixar também fixada. Certo? Então, não foi? Então, vou tentar de novo, porque a vida é assim mesmo. Ah, não. Foi assim. Beleza. Certo? Então, ó. Quantas vagas? Não. Vai ser uma bolsa de estudos. Tá bom? Mas vai estudar de graça aqui no EBAC. Beleza? Claro que ia, né, Isabelle? Quem que não quer estudar de graça no EBAC? Tá bom? Então, gente. Ó. É isso que vocês vão fazer. Certo? Participar pra valer. Todo dia. A gente aqui. E vai preencher o formulário. Lembrando que só precisa preencher o formulário uma única vez. Tá bom? Mas. Preencher bonito. Certo? Com atenção. Tá? Você não vai querer que o seu certificado apareça lá com o nome errado. Né? Você não vai querer colocar o e-mail errado e você ganha a bolsa e não consegue... Nem o certificado chega, nem o contato pra receber a bolsa. Então, coloca o e-mail bonitinho. Tudo certinho. Certo? E tem uma pergunta bem importante lá. Vocês vão caprichar assim, ó. horrores nessa resposta, né? De por que que você merece. Beleza? Giovana, bolsa 100%? 100%. Vai estudar de graça. Certo? Então, uma pessoa aqui vai ganhar uma bolsa de 100% pra estudar Photoshop no EBAC. Beleza? Mirelle, já está aí. Já está na mensagem fixada. Tá bom? É isso aí. Então, beleza. Certo? Mas qualquer coisa, ó, estamos aqui. Qualquer dúvida, a gente responde. E o certificado é isso. Eu coloco hoje, eu já coloquei aqui. Todo dia eu vou colocar o certificado pra quem está chegando, certo? Mas é só preencher uma vez. Não precisa preencher todo dia. Tá bom? Preencher uma vez. O sistema é bom. O sistema já... Já está aqui. Certo? Então, o que que a gente vai ver essa semana? São cinco dias, certo? Hoje a gente vai ver o que envolve direção de arte. O Gustavo vai trazer também vários cases. Certo? Vitória, pra receber o certificado, precisa preencher o formular? Sim, precisa. É pelo formulário que a gente vai conseguir gerar o seu certificado. Tá bom? Cristiane, Rafael. A gente vai até umas oito e pouquinho. Tá bom? Vai estar uma hora e pouquinho. Certo? Amanhã, amanhã a gente vai falar com a Aline, que vai trazer um pouco de design e ilustração. Vai mostrar projetos. Vai falar também sobre empreendedorismo. No dia três, quarta-feira, a Ju vai falar sobre o editorial, muito além das revistas e livros. Também vai trazer cases. Na quinta-feira, o Vitor vai vir aqui pra falar sobre produção gráfica. Vai falar sobre técnicas, materiais. E sexta-feira, último dia do nosso intensivão. Vamos falar com o Leandro, que vai falar sobre equilíbrio estético e atenção aos detalhes. Beleza? Então, essa é a nossa programação dessa semana. Mas vamos lá. Vamos chamar o nosso professor, o nosso convidado dessa semana, desse dia de hoje. Não é chamada, não. De hoje, certo? Gustavo Mendes, que é diretor de arte, fundador da Quatra Comunicação. Gustavo Mendes é graduado em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e pós-graduado em História da Arte pela Fundação Armando Álvares Penteado, da famosa FAAP. Iniciou sua carreira como assistente de marketing, passando por assistente de arte, diretor de arte júnior e, posteriormente, diretor de arte. Foram três agências pequenas de publicidade e duas editoras, dentre elas a editora Caras, onde permaneceu por 15 anos. Publicidade, branding, revistas, livros, direção criativa e ensaios fotográficos, certo? São algumas das experiências vivenciadas durante 25 anos de carreira. Em 2015, junto de mais dois sócios, criou a Quatra para oferecer ao mercado soluções criativas em comunicação. Quem já participou de evento aqui sabe como que a gente gosta de receber nossos convidados. Então, eu quero ver esse chat enlouquecido, mandando bem-vinda a ele, maravilhoso. Vamos jogar energia lá para cima para a gente já começar esse evento com tudo. e eu vou chamar aqui, vou parar de compartilhar a minha tela e vou chamar, por favor, com vocês, Gustavo Mendes! Pode abrir sua câmera, pode abrir seu áudio, eu vou parar de compartilhar a minha tela para todo mundo te ver, Gustavo! Olha lá, maravilha! Boa noite, gente! Muito boa noite! Boa noite! Queria agradecer mais uma vez o convite da IBAC, o convite do Alexandre. Estou muito feliz aqui em poder trocar experiências vividas durante esses 25 anos de direção de arte na veia. Então, é isso. Vamos lá! Maravilha! Primeira coisa, a gente quer super agradecer, a gente que agradece você ter aceitado nosso convite por estar aqui com a gente hoje. O pessoal está enlouquecido aqui, mandando bem-vindo. É ele, o Wonderful! Gente, é isso. O pessoal está maravilhoso aqui, gente, super, super obrigado. Já fizemos aqui a nossa parte. Então, a casa é sua. Vamos lá! Na verdade, a sala do senhor é sua. Fique à vontade. Um minutinho que eu vou compartilhar aqui. aqui. Vamos aqui. Legal! Todos vêm? Todos me escutam bem? Tudo certinho. Então, vamos lá! Bom, o que eu procurei trazer aqui depois de bater um papo com o Alexandre, depois de receber esse convite super especial, é claro que é um papo de alguns minutos. Então, eu tentei trazer um pouco dessa experiência que eu vivenciei durante essas mais de duas décadas aí. E a primeira parte eu coloquei. Uma parte que a gente vai falar um pouco de estética, de repertório, uns porquês, e depois trouxe muitos cases. Até brinquei com o Alexandre que eu nem sei se vamos conseguir olhar todos. Vou me esforçar bastante aqui. Estou até com o cronômetro do meu lado aqui para não me estender muito, porque eu quero chegar até o final e espero que vocês... Não tenho pretensão nenhuma em trazer verdades aqui, até porque acho que hoje em dia a gente tem que ter uma cabeça e uma mente mais aberta para poder viver experiências diferentes. Mas espero que vocês saiam daqui no mínimo mais interessados em seguir aí nessa profissão que é tão maravilhosa que é a da direção de arte. Então, para começar, eu trago aqui dois pontos que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa que busca começar ou até que já começou desenvolvendo algum tipo de trabalho relacionado à arte. Então, são dois pontos que para mim são fundamentais. O primeiro é a estética. Ela faz parte basicamente de todo o seu dia a dia, de qualquer trabalho, independente do que você está criando. Você vai ouvir falar de estética, você vai procurar, vai pesquisar sobre estética. E aí, quando eu falo estética, não simplesmente a estética de obras de arte, do mercado das artes visuais, mas a estética já relacionada ao design gráfico mesmo, que tem uma influência direta no trabalho de um diretor de arte. E aí você pode destacar alguns pontos como o contraste, o equilíbrio, a ênfase, o movimento, os espaços em branco, linhas, proporções, hierarquias, repetição, padrão, unidade, variedade. E aí, todas essas, vamos chamar de ferramentas, elas, independente se você está fazendo ou está criando alguma peça que seja para o off ou para o on, hoje tem muito essa história do mercado digital que está muito forte. Então, eu acredito que a estética, ela extrapola a questão do off, do offline e do online. E quando eu falo off, é o mundo físico mesmo, é uma revista, é um livro, é uma coisa palpável. E o digital, tudo que vem aí através desse dispositivo que estamos usando, inclusive, para fazer a nossa apresentação hoje. Então, você sempre vai buscar isso, atenção aos detalhes, e o equilíbrio entre todos esses elementos. Isso é uma busca constante. como segundo elemento importante também na vida de um diretor de arte, eu trago o repertório. E aqui é basicamente a nossa vida. Então, eu coloquei agregar significados na relação entre cores, marcas, tipologia, fotografia, ilustração, formas, espadas, decoração, gastronomia, enfim, uma infinidade de palavras e de elementos que você vai necessariamente ter que trabalhar em um projeto, vários deles num único projeto, separadamente. Então, a função aqui é que você crie o significado entre esses elementos. Aí, no lado direito aqui, eu coloquei já uma série de peças para mostrar como a gente tem uma variedade de pensamentos. Então, num dia, você pode estar fazendo, criando um projeto que é o livro do Papa Francisco. No dia seguinte, ou uma semana depois, você já vai estar envolvido num projeto que fala sobre a fauna e a flora brasileira. Na semana seguinte, você vai estar envolvido num projeto que fala sobre o universo infantil e a moda desse universo. No outro, sobre decoração. Depois, sobre tecnologia. Depois, sobre casamento. Sobre carros. Sobre moda. Então, é uma série de experiências que você vai preenchendo a sua, vamos chamar, as suas gavetas aí. E isso vai te trazendo cada vez mais repertório. Cada vez mais repertório para que você consiga enfrentar aí os desafios quando tiver que criar algum projeto saindo do zero ou com uma pessoa, um redator, se for o caso, fazendo uma dupla de criação ou num time. Enfim, estética e repertório, na minha opinião, são duas palavras fundamentais na vida de qualquer diretor de arte. Passando aqui, eu trouxe uma definição de um livro. Ele é antigo, é um livro de 2001, mas é um livro que, na época, as pessoas não entendiam e muitas pessoas ainda não entendem hoje o que é ser um diretor de arte. Então, esse livro, me lembro que foi um dos primeiros que trouxe, assim, de uma forma bem clara o que é essa profissão. No caso, era um livro que falava mais da propaganda, porque tinha uma força maior de direção de arte e de diretor de arte em agências de propaganda. mas é uma definição bem simples que eu acho legal. Por que diretor? Porque você domina os elementos técnicos, que são esses que eu comentei aí, tanto na página sobre estética quanto na página sobre o repertório. E por que arte? Porque depois de você vivenciar, estudar, pesquisar, você vai transformar isso em alguma obra. E aí, digo obra não no sentido de pintar um quadro, de repente pode até ser, mas no sentido de criar uma peça mesmo. Uma marca, um livro, uma capa de um livro, uma revista, uma campanha, um post, um site, enfim, tudo isso vem porque você domina uma parte ou todos os elementos e transforma isso num produto final. E aí, feita essa pequena introdução, eu já vou partir para os cases. Eu dividi em seis grupos, tem bastante coisa, vou passando aqui, vou tentar fazer de uma forma que vocês, tem páginas que tem muita imagem, então eu vou segurar as que tem mais imagem para que vocês também possam aí acompanhar e depois a gente bate um papo no final. Vamos lá. O primeiro universo que eu pretendo trazer é um trabalho que a gente fez aí na agência há cerca de um ano, a gente faz a revista da Tupperware, a revista se chama Você Pode, a gente tem a conta dessa revista há cerca de quatro anos, e no comecinho de 2022 a gente recebeu um desafio de mudar a cara da revista, criar um projeto gráfico para transformar a revista que já tem aí quase 20 anos de existência num projeto mais limpo, mais organizado, que converse mais com, inclusive com os meios digitais, porque a ideia é que ela vire uma plataforma digital e aí vou mostrar alguns trechos e algumas partes desse projeto que eu acho que foram super bacanas e vão ilustrar bastante assim o desafio que é quando você precisa criar uma revista ou nesse caso criar um projeto gráfico para uma revista que já existe. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi mexer na marca da revista e na capa da revista. Então, lado esquerdo superior, a gente tem o projeto antigo, estou chamando de antigo aqui porque era o projeto que vinha até o finalzinho de 2021, o nome a gente manteve, mas a gente percebe como a gente, com a mudança, você trouxe mais força para o nome, a gente criou uma janela para mostrar as fotografias e organizou as informações de um modo que elas não interferissem na imagem. Então, a gente tem cerca de um ano já de veiculação dessa revista que não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas foi um sucesso total, todo mundo adorou a revista, todas as consultoras, a própria companhia achou que o resultado do trabalho foi até além do que a gente poderia esperar. aí, aqui, mostrando já um pouco do que acontece na parte interna da revista, de novo, lado esquerdo superior, você tem o que a gente tinha até a criação do novo projeto e depois as outras imagens, também seguindo aquela ideia da capa, porque isso é uma coisa legal em uma publicação, você cria um fio condutor e aí, mesmo com as variações das sessões, das páginas, dos assuntos, você consegue estabelecer uma coerência visual e amarrar tudo isso de uma forma que, mudando cor, mudando foto, mudando conteúdo, você ainda assim segue com uma identidade visual forte e característica que remete à revista independente das páginas que você está folhando. Aqui, a gente também demarcou mais, eu já estou falando de uma parte um pouco mais técnica, depois a gente vai conversar, aí eu estou totalmente disponível porque eu sei que de repente alguns de vocês estão começando mesmo, mas a gente fala sem o menor problema se eu estiver sendo um pouco técnico demais, até peço desculpas e tal, mas a ideia é mostrar para vocês é entrar um pouco nesse micro mesmo, alguns trabalhos eu vou falar de uma forma mais micro e outros de uma forma mais macro. então aqui a gente tem dá para enxergar bem as divisões você está falando da página de conteúdo indicação palavra da presidente e como isso novamente se conversa você tem uma relação visual bastante forte e bem estabelecida e aí uma outra coisa que foi legal também que a gente teve uma experiência e continua fazendo até hoje é que a gente começou a trazer o universo do 3D para as revistas então essa é uma cena que eu separei aí propositalmente porque todo esse cenário por trás das três garrafinhas ele foi criado num universo 3D então a gente tem aí total controle para escolher o estilo de armário a cor da geladeira o estilo das banquetas que estão ali o sofá a arte que a gente vai colocar na parede os bibelôs ali os vasos e os objetos que estão na prateleira lá no fundo isso foi uma experiência muito legal que a gente até então não tinha vivenciado e de novo voltando à questão do repertório como você vai vivenciando situações diferentes e aquilo vai exigindo respostas diferentes e só vai enriquecendo o trabalho que você vai criando aí aqui para encerrar esse primeiro case eu gosto de falar bastante até pela própria formação da Abril que eu fiz diversos cursos lá na Abril também você tem o que eles chamam de uma escola de samba então desde a capa passando ali eu agrupei uma sessão que a gente tem ali o roxo depois tem uma outra sessão que tem o vermelho depois tem as outras páginas ali do lado direito que são as páginas que são anúncios dentro da revista então são blocos independentes e aí a gente tem o desafio de conferir personalidade forte para cada um desses blocos seja por cor ou por aquelas características que eu apresentei na estética proximidade hierarquia de informação tamanho espaços vazios mas tudo isso num conjunto tem que fazer um sentido visual então você olha aí você percebe que na página 23 você tem uma identidade visual que é compatível com o que você tem na página 15 por exemplo mesmo sendo de uma outra sessão outra cor outra fotografia e tudo mais tá então esse é o primeiro aí seguindo nessa linha a gente vai eu vou trazer dois exemplos aqui de campanhas de incentivo que a gente publicou dentro da revista e aí aqui nesse caso já é um trabalho de direção de arte no primeiro a gente tá falando de design gráfico barra direção de arte nesse caso a gente tá falando de direção de arte porque é um trabalho que você faz em parceria com o redator né pra criar desde a concepção do texto passando pelas imagens a gente tem uma prancha visual que eu vou mostrar pra vocês que a gente costuma apresentar pra defender o conceito de uma campanha é um trabalho já de direção de arte publicitária o primeiro editorial e esse segundo já na na linha da publicidade então aqui né temos a o que a gente chama de KV ou de prancha visual que é o material que a gente apresenta pro cliente né então aqui na prancha grande ali com a maior parte do texto você tem toda a defesa o porquê da frase é quais são as cores que a gente pretende usar na campanha qual é a tipologia que a gente pretende usar na campanha a tipologia é o estilo da letra né que a gente pretende usar na campanha é se tem algum elemento visual a gente apresenta também pro cliente comprar aquele pacote e entender o porquê de a gente tá vendendo aquela ideia né aí na segunda a gente já tem uma aplicação direta do que foi apresentado como prancha visual então na imagem maior era um anúncio de página dupla dentro da revista então assim com as cores que foram sugeridas com o título né Roma uma história de conquistas inspire-se que também tá lá na prancha no KV com o elemento gráfico né fotografia dentro do elemento também utilizando o que a gente apresentou na prancha um exemplo da capa da revista ali que foi publicada que também já traz um pouco do que a gente vai falar na parte interna nessa campanha a gente teve também uma ação maciça de posts para todas as consultoras para todos os líderes da companhia aí tem também esses cards né a cada momento que os consultores acumulavam pontos eles ganhavam cards que dariam direito a passeios dariam direito a uma pizza num bairro tradicional de Roma porque a ideia era levar esses consultores para Roma então esse é um exemplo de direção de arte para um KV para uma identidade de uma campanha publicitária no caso é uma campanha de incentivo aí aqui também outro exemplo né de campanha de incentivo um pouco diferente porque aí a gente parte de uma marca a gente cria esse slogan indicou entrou ganhou e aí a partir do slogan a gente cria a marca que a gente chama de logotema aí no caso e aí tem todo um estudo de cor toda uma defesa das setinhas amarelas as verdes isso também é apresentado na prancha visual para o cliente e aqui a gente entra um pouco no universo da moda porque a gente também tem um ensaio fotográfico então tem sugestão de cor de camiseta cor de calça como é que vai ser como é que vão se comportar os modelos quando for por uma peça ou para duas peças como a gente tem no lado direito ali a menina segurando a garrafa o casal ali embaixo também que é uma página dupla da revista então a gente consegue enxergar a capa ali também com o logotema dá para ter uma ideia ali de como a gente parte da marca e vai aplicando essa marca e todo esse conceito visual que foi criado em várias etapas seja na revista ou até fora da revista também aí a gente entra nos catálogos só tomar uma água dar uma uma respirada nos catálogos eu trouxe alguns exemplos também para que vocês possam para ilustrar o que é um trabalho de direção de arte quando a gente está falando de fotografia e aí aqui é um exemplo que a gente tem de fotografia externa então a gente foi para Faria Lima então tem toda uma marcação desse ensaio eu vou primeiro defino todas as áreas que serão fotografadas depois a gente vai para o casting definir o estilo de menina que a gente quer o cabelo o biotipo das meninas depois a gente vai cruzar isso com os produtos depois a gente vai brifar o fotógrafo e aí a gente vai para o chute para o ensaio em si e na na imagem menor ali no canto esquerdo inferior a gente tem um trabalho de fotografia em estilo que a gente fala porque a gente fotografa produtos num fundo branco recorta e aí mescla isso com um modelo para criar todo esse movimento e para deixar esse catálogo com essa pegada tanto de uma fotografia externa como modelo como estilo também aqui a gente tem mais alguns exemplos as duas fotos ali também feitas em externa um sol uma equipe de 10 12 pessoas correndo lá pela Faria Lima que nem malucos na verdade porque é uma delícia mas é extremamente intenso e cansativo mas é maravilhoso quando você termina o material e vê que todo o esforço valeu a pena pelas fotos que você tem enfim e também aqui cruzando um pouco a linguagem fotográfica de uma fotografia externa feita numa locação com essa brincadeira do estilo eu gosto bastante disso de você quebrar um pouco essa expectativa então você tem o material que não é só de fotografia de produto contra um fundo branco mas também não é um material que é feito única exclusivamente numa externa então a gente misturou as duas coisas o resultado o cliente adorou esse material isso foi feito em 2021 metade de 2021 e é um material que eu tenho muito carinho porque é um dos que eu mais gosto que envolve fotografia na rua mesmo externa aí aqui um outro exemplo também de direção de arte essas fotos elas foram todas feitas em fundo branco então tudo tudo que é informação colorida foi inserida com fusão de imagens é um trabalho também muito legal porque você senta com uma produtora de moda na verdade você primeiro entende o desenho você tem ali a Moana tem o Ben 10 tem o Bob Esponja tem o Gumball aí você entra no universo da ilustração para poder discutir com a produtora de moda que cor é a camiseta que a criança vai usar a calça se vai ser calça ou se vai ser bermuda qual é a cor do tênis depois você vai para o ensaio você clica isso aí você senta com um finalizador de imagens mergulha no universo das ilustrações de novo e aí você extrai dali e faz essa fusão então é um trabalho muito legal também porque às vezes a gente até olha e nem acredita que isso foi inserido depois da foto pensar que tudo isso é contra um fundo branco aí aqui já vamos para um outro universo esse foi um trabalho que fizemos para um o Tarso Marco ele é um piloto de um piloto na verdade de Fórmula 1 e ele customiza motos carros esse também foi um trabalho super desafiador porque ele já tinha todas as fotos aí e aí a gente teve que inserir esses fundos então aquele caminhão não estava com aquele céu e aquela estrada a moto ali contra aquela parede cinza também não tinha parede não tinha aquele chão esse carro que tem esse céu avermelhado alaranjado aí também não estava nessa cena e aí a gente vai construindo imagem por imagem é para depois chegar nesse resultado final de um outro universo completamente diferente voltando àquela história do repertório que eu comentei no início você está trabalhando com capricho que é teen que é jovem é colorido e vai para um universo completamente diferente masculino de carros e de motos e também por que não dizer feminino não vamos ser machista nesse ponto também tem mulher que gosta de moto que gosta de carro que gosta de caminhão então mas é legal que você tem essa variação aí de universos em dois trabalhos completamente diferentes aí aqui um pouco de direção de arte e cenografia no lado esquerdo a gente tem um ensaio que foi feito com inspiração em pin-ups e também fotografia em fundo branco e depois as ilustrações aí que a gente colocou depois então foi um trabalho que a gente trabalhou com a gente fez com um ilustrador super super talentoso também e no lado direito um ensaio também que foi muito divertido fazer porque a gente produziu essas essas flores de papel foram mil e duzentas flores de papel então foi uma bagunça no estúdio para a gente colar tudo isso na parede aí também para ver um pouco dessa diferença algumas coisas a gente não consegue pelo menos ainda com a computação então a gente recortou mesmo comprou as cartolinas recortou folha eu também recortei um monte dessas flores aí aquelas flores que estão no chão ali também também foram feitas lá no estúdio na hora tinha uma artista plástica trabalhando com a gente então é um outro universo aquela história que eu falei no começo é uma coisa muito deliciosa assim como você consegue variar os universos que você atua de um trabalho para o outro assim mas mudando da água para o vinho e isso novamente vai te trazendo repertório na medida que você vai resolvendo problemas de universos tão diferentes e tão distintos aí eu vou falar um pouco agora sobre livros o que eu imagino que eu considero ser bacana na direção de arte quando a gente fala de livros de projeto gráfico de livro capa tipo de papel tipo de acabamento margens o estilo da letra a composição a ilustração fotografia também o primeiro exemplo que eu trago o primeiro case é um projeto muito legal também que a gente assistiu o seriado e depois eu me reuni com o ilustrador e com a a jornalista que foi quem escreveu e aí a gente definiu quais seriam as cenas mais legais para contar num livro de 36 páginas uma série uma primeira temporada inteira da série então o desafio era esse o André Serino é um dispensa comentários ele é pra mim um dos grandes ilustradores que eu trabalhei ele é um um brasiliense na verdade ele é um eu acho que ele é um cearense que mora em Brasília é talentosíssimo então assim um projeto também muito legal porque nesses casos você define um pouco ali quais serão as primeiras diretrizes e depois a coisa corre solta assim né porque ele vai criando as cenas aí te passa aí você vê onde vai encaixar o texto aí qual é o tipo de fonte que você vai usar o formato do livro os acabamentos se envolve um pouquinho com o texto também vou colocar uma frase destacada aqui vou quebrar esse bloco de texto em duas partes porque acho que fica mais legal então é um trabalho a seis mãos aqui desse desse projeto aí tem um outro aqui que já muda completamente né é esse livro é um livro um pouco antigo as fotos até nem estão muito boas que é um livro já meio velhinho um livro acho que de dois mil e dez dois mil e onze é mas que também foi foi uma experiência muito muito legal né porque a gente visitou o restaurante dos três chefes é e fizemos fotos de making of foi super divertido além das receitas e aqui também eu acho legal destacar é como a gente pode trabalhar as imagens de uma forma não puramente estética passando uma informação mesmo com aquela imagem então eu trouxe ali a página do índice são detalhes que até simples mas que já mostram e já causam aquela 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 sensação de que alguém pensou para colocar essa imagem então você tem os conteúdos ali uma pimentinha cortada para mostrar a parte interna da pimenta enquanto você está falando do conteúdo do livro nas duas imagens ali embaixo eu gosto bastante de trabalhar no começo do livro você tem ali os alimentos in natura e no final do livro terminei cozinhei manipulei os alimentos então eu acho legal você mesmo sendo no papel você conseguir contar essa história esse movimento da fotografia e isso também acontece nesse outro exemplo aqui a gente tem um livro de culinária oriental e aí eu escolhi brincar um pouco com o lance da pele do salmão então seguindo uma sequência você vai abrir o livro então você vira a capa do livro tem a pele do salmão quando você vira mais uma página é como se você tivesse tirado a pele do salmão ou olhado o salmão do lado não da pele do lado interno dele então de novo essa coisa essa brincadeira do suporte que te possibilita também infinitas possibilidades tudo bem você tem o digital você tem o vídeo você tem as coisas animadas que também te mostram a pele a parte interna e até outros detalhes do salmão que num impresso você não conseguiria mostrar mas é legal também a gente perceber como quando a gente para um pouco para poder mergulhar naquele universo para pensar um pouco mais a gente consegue trazer soluções que são relativamente simples que não vão trazer nenhum tipo de custo para o projeto que você está fazendo mas que vão conferir um visual mais legal e que vai marcar mais tanto quem está fazendo quem está participando quanto quem estiver manipulando o livro então acho que é sempre legal pensar nisso eu gosto bastante de dar aquela respirada olhar ver referências diversas ver como é que a gente pode num assunto tão simples que é uma pele de um salmão transformar isso num num movimento no papel e aí aqui eu trouxe um apanhado de diversas capas já para retomar um pouco aquela história do repertório que eu comentei com vocês então assim cada universo desse teve uma história assim está ali o livro do Papa que eu comentei no começo você tem uma coleção infantil sobre música tem gastronomia tem literatura clássica com Dostoevsky crime castigo tem um livro infantil ali dos unicórnios que está do lado de um outro infantil do Monteiro Lobato tem um livro que se chama Atitude Fashion que foi o primeiro livro que eu participei na verdade que eu assinei a direção de arte foi esse livro e era um livro relativamente simples porque era um fotógrafo na semana no São Paulo Fashion Week aqui de São Paulo ele levava uma lona de caminhão e aí todas as celebridades os artistas que passavam pelo por esse espaço eram clicados por esse fotógrafo não tinha texto não tinha nada então é praticamente um fotobook e do lado um livro também que eu tenho muito carinho que foi uma aventura a fazer que é esse do Rio de Janeiro Vista do Céu que é um um projeto que a gente sobrevoou o rio com um dirigível da Goodyear e depois com um helicóptero também para captar aí as principais os principais pontos da cidade e depois no meio do projeto a coisa acabou tomando uma outra proporção porque a gente conheceu um historiador e aí ele foi até uma base da marinha lá do Rio de Janeiro e conseguiu umas fotos antigas então a gente fez uma mistura o livro ficou muito legal porque você tem Copacabana 1930 1960 e 2010 10 não 2005 porque não chegou a 2010 aí você tem lá o morro dos dois irmãos também em três momentos e aí foi um projeto que era para levar dois meses acabou levando quase um ano para a gente fazer porque ele começou a trazer uma série de dados históricos é aquilo você vai mergulhando de novo a questão do repertório e é maravilhoso isso porque são oportunidades que você tem de trabalhar com fotógrafo com historiador de conhecer um pouco mais a história do Rio de Janeiro que você acaba vendo até com outros olhos quando você participa de um projeto desse depois um livro infantil acima que fala um pouco da cultura do Brasil o livro do Lupin também que foi uma série bacana que a gente fez que são dez livros do Lupin eu trouxe só duas capas aí mas também foi um projeto super bacana assim que foi muito divertido de fazer aí vou vou tentar deixa eu ver eu tô muito atrasado não dez para as oito tá tô entrando na etapa final falar um pouquinho de marca também né que é um outro trabalho que fatalmente um diretor de arte vai vai trabalhar então entra um pouco mais aí no universo do design gráfico né que você tem um universo que escapa um pouco da direção de arte mas que você pode também tranquilamente criar marcas manuais de aplicação de marca enfim todo esse universo que envolve uma marca então o primeiro case que eu trago aqui é o de um redesenho de marca que eu acho até mais é mais perigoso até do que criar uma marca né porque nesse caso o cliente foi super ousado assim a gente apresentou algumas opções no início que eram bem mais modestas no sentido assim bem mais mais comportadas vamos dizer assim mas ele preferiu ir pra radical mesmo assim mudou completamente o o ícone na verdade não era um ícone ele usava duas iniciais mas foi muito legal porque foi um cliente que apostou mesmo né aí a gente acabou mexendo em uma série de materiais da empresa começou pela marca foi pra apresentação institucional depois teve o manual pra motorista aí ele resolveu não era a intenção no primeiro ano mas ele também adesivou os caminhões eu trouxe um exemplo aí mas tem outros caminhões que eram caminhões de de tanque duplo então ficou muito legal porque ele investiu um pouco mais aí nesses caminhões que eram maiores então a gente conseguiu explorar mais a marca o símbolo é um projeto também que foi foi bem legal assim na na agência aí esse que é super recente o carnaval terminou e a semana passada eu corri aqui pra tentar trazer pra vocês porque acho que é um é um material também que tem essa que conta um pouco dessa história e dos desafios que você tem quando você trabalha com direção de arte né então a gente criou a marca na verdade foi uma uma modernização da marca né aí ali na na parte direita inferior eu trouxe ali um painel né que mostra um pouco como é que você qual é o desafio quando você tem que criar uma peça que tem 10 metros por 2,5 de altura então como é que você imagina a escala disso né porque a gente tá acostumado a folhar uma revista ou olhar ou mesmo um celular que você recebe alguma coisa alguma imagem ou no teu desktop ou num livro mas um painel quer dizer então em todo um estudo que você faz de proporção né visita o lugar mede faz um teste vai com fita métrica pra lá fita métrica pra cá treina e puxa e testa até chegar ali eu até trouxe essa foto da da artista aí né pra pra ver como a gente fez um cálculo e como esse cálculo depois ele é fundamental para que as proporções sejam corretas proporção voltando lá naquela história do comecinho lá da estética né como isso é importante nesse trabalho de design e aí esse trabalho foi a cereja do bolo foi que a gente ainda teve um praticamente uma consultoria com o Hans Donner porque ele assinou um espaço lá no camarote então essas são as coisas legais da profissão né a gente trabalha por horas e horas e madrugadas às vezes finais de semana e e sofre um pouco mas em alguns momentos você consegue é vivenciar momentos assim bem mágicos assim porque é conhecer o Hans Donner pra quem trabalha com design quer dizer dispensa comentários né o cara foi um um papa na Globo criou e criou mundos e mais mundos de vinhetas e de enfim uma série de outras coisas que marcam aí pelo menos a minha geração tô com 48 vai me lembro muito das né de tudo que ele fez é bom aí pra encerrar eu fiz um apanhado geral que deixa eu ver se eu ainda tenho tem um pouquinho fiz um apanhado geral aí meio que um pupurri de outros trabalhos outras alguns também se envolvem aí com o que eu já apresentei e tal mas coloquei aqui como outros porque são projetos também que foram bem bem especiais aqui pra para a Quátria esse é um trabalho que a gente fez pro Carrefour né que a gente saiu da Temple Air na verdade e invadiu o espaço do Carrefour né então é todo um trabalho aí de né que além da questão que eu já falei aqui né desses universos de moda de decoração é da fotografia a gente também tem muito a questão da gastronomia né porque como fazemos a revista da Temple Air então a gente entende bastante de alimento né então como é que você congela um alimento como é que vai tirar foto de um alimento congelado quais são os truques pra isso como é que você brinca com as cores dos alimentos em decorrência da cor de um produto né se o alimento é grande se ele é pequeno se vai ficar bom se não vai então esse foi um trabalho que a gente fez ele é recente ele foi feito no ano passado e aí o material ficou tão legal que eles usaram em até coloquei aí umas imagens também nas gôndolas mesmo de algumas lojas né que era uma promoção que o Carrefour tava fazendo é pra trocar pontos por produtos e tal e aí também foi um projeto bem legal assim que envolve toda essa direção criativa fotográfica né são vários detalhes assim você acaba se envolvendo com não apenas com direção de arte mas como ela abraça todas essas coisas pra que você consiga então um resultado uma construção de imagem bacana no final de tudo isso aí aqui de novo um universo aqui um projeto que a gente fazia na época da Caras aqui era um anuário de decoração então a gente ficou por sete anos fazendo essa publicação e eu trouxe aqui mais além da questão de apresentar como um projeto de design gráfico mas mais pra mostrar como assim esses materiais eles vão transformando a nossa forma de ver as coisas porque depois que você se envolve com uma publicação de decoração você vai fazer um ensaio e você tem que ter uma cadeira você já vai pensar nessa cadeira de uma forma diferente você vai criar um ambiente vai brifar um profissional de 3D eu quero construir uma sala porque eu vou fazer um projeto A, B ou C não importa na verdade isso mas você vai brifá-lo de uma forma diferente então eu quero parede escura eu quero esse móvel vai ser um móvel clássico vai ser um sofá moderno o sofá tem essa cor mas acho que o abajur no fundo tem essa outra então assim tudo isso vai te dando mais repertório de novo a palavrinha e mais ferramenta para você conseguir navegar e conseguir surfar essas ondas em universos distintos então é muito legal quando você e hoje com a tecnologia com a web quer dizer isso acabou ficando até mais fácil você consegue em algumas horas navegar por universos diferentes e pegar muita referência para poder aí também criar e participar dos seus projetos aí um outro exemplo aqui se aqui a gente fala de decoração aqui a gente vai para a moda então e aí também de novo além da questão de trazer esse case como um um material de design gráfico com as soluções que a gente criou lá na época para apresentar uma sessão que se chamava fashion music que misturava um pouco do que as grandes cantoras usavam sapato bolsa enfim estilo de cada uma delas também tem essa como isso vai te enriquecendo novamente e aí quando você for fazer um trabalho que você tenha que ter um vou fotografar uma modelo ou um casal eles vão estar segurando algum produto ou eles vão estar interagindo ou vão estar fazendo alguma coisa para algum cliente que você tenha apego você também já vai olhar a questão do figurino de uma forma diferente que cor é você quer um não o produto pede um figurino mais clássico um figurino mais moderno põe um tênis põe um sapato que estilo de sapato é camiseta é uma camisa é uma blusinha e o cabelo vai estar preso vai estar solto e o make é pesado ele é mais leve ele é colorido ele é jovem ele é mais clássico então tudo isso vai também te trazendo de novo vou falar umas cem vezes essa questão do repertório porque é isso como é fundamental para a gente então nesse livro da direção de arte em propaganda o Newton Cesar tem uma frase que é legal que ele fala assim qual é a sua cor preferida todas inclusive as que foram inventar amanhã e depois de amanhã então é meio que como se a gente não tivesse preferências a gente gosta de tudo porque a gente tem que se envolver com a maior parte das coisas para poder ter esse de novo esse repertório e poder criar e poder resolver os problemas que vão aparecer no nosso dia a dia nessa profissão chamada direção de arte aí aqui um outro material também era um book para apresentar uma coleção de facas de churrasco que a gente optou por um fundo mais fechado na época era uma pedra que tem essa coisa da faca da dureza da faca e aí esse também foi um book que virou na época ele virou um website para lançar a coleção foi muito legal também foi um projeto a gente tinha que fotografar todas as facas e depois fotografar ali você tem aquelas carnes ali também então os temperos então os truques para fotografar comida para fotografar carne para deixar a carne vermelha coisas que são muito legais assim muito enriquecedoras também conversar com chefes de cozinha com culinaristas com food stylist que são essas pessoas que são especialistas em comida mas em comida para fotografia então assim você vê uma comida às vezes você olha uma carne pronta ali que você não consegue comer ela está linda na foto mas não é comestível porque ele colocou uma série de ingredientes e de outros materiais ali para fazer aquela carne ficar com uma suculência que a foto pedia aí esse é um outro projeto quando foi lançado uma coleção e aí nesse a gente entrou um pouco na aplicação da arte nos pratos nas bandejas foi uma loucura também como é que a gente poderia criar as peças e aí de novo essas coisas legais da vida de conhecer o Romero Brito de participar de poder bater um papo com um cara independente de gostarem ou não da arte porque tem uma série de pessoas que não falam tão bem do Romero Brito mas ele é um artista mundialmente conhecido então um projeto super legal de fazer também que teve uma série de desdobramentos além desse book que a gente apresentava a coleção você tinha aplicação nos produtos virou até vídeo animação na época que a Caras tinha uma agência que trabalhava com essa parte de vídeos então foi muito legal também misturar esses universos da ilustração com a fotografia e como isso fica divertido como fica forte como você tem umas cores potentes aí indo já para a reta final mesmo um outro material que a gente também fez para um cliente de tecnologia que é um portfólio de produtos mudando já completamente a prosa vai para um outro caminho aqui aí eu tenho algumas sugestões aqui depois eu até como vai ficar gravado também são sete sugestões de leitura as quatro primeiras são livros bem simples de encontrar até são livros baratos o designer para quem não é designer que eu acho que é um livro muito legal ele parece até um livro bobo a capa é bem questionável até mas é um livro que pelo menos para mim foi assim fundamental porque ele traz soluções simples mas que você percebe pessoas com anos e anos de experiência que não conseguiram entender ainda algumas mensagens muito legais que esse livro traz depois você tem o grid construção e desconstrução que é outro é outro clássico para quem quer trabalhar com com design gráfico aí tem o direção de arte em propaganda que é um livro despretensioso mas que ainda acho que na época ele foi escrito ele foi um livro que traduziu como poucos o que é ser um diretor de arte como eu comentei no início poucas pessoas sabiam ainda hoje você ouve mas o que é direção de arte o que você faz com o que você trabalha então ele ele apresenta de forma bem didática o que é ser um diretor de arte vai um pouco para a agência porque quando ele foi escrito as agências meio que dominava esse cenário mas tem muita coisa legal para quem quer se aprofundar um pouquinho mais se aprofundar no sentido de entender o que você pode fazer com direção de arte o pensar com tipos que é um clássico também um livro que é um livro de cabeceira de todo designer gráfico e aí os últimos três tanto o história do design gráfico linha do tempo que é a bíblia do design eu acho que esse livro até nem sei se ele é um livro caro eu nem sei se a gente encontra ele em algumas nem dá para falar livraria porque as livrarias estão subindo mas é um livro que é essencial para quem quer se aprofundar um pouco mais porque ele faz uma linha do tempo ele volta mas lá atrás vem o Chico Homem de Mello que é um designer que dispensa apresentações então é uma bíblia do design tanto esse quanto a história do design gráfico que é mais do mundo mesmo e eu trouxe um outro ali o propaganda de arte que é um livro que ele me inspirou a fazer quando eu fiz o meu curso após graduação em história da arte o tema do meu trabalho final era exatamente isso a influência da arte na propaganda e como a gente ainda continua mesmo com toda essa revolução que a gente está passando digital como a gente ainda continua bebendo de algumas fontes lá atrás de composição de quadros nos grandes clássicos da fotografia então acho um livro legal ele é bastante visual não é um livro muito fácil de encontrar mas para quem quiser também se aproximar um pouquinho mais desse universo da propaganda e da arte acho uma leitura legal e é isso gente deixa eu ver se eu consegui dei uma acelerada aí Alexandre tentei passar por tudo tá ótimo beleza você pode descompartilhar posso claro deixa eu fazer uma perguntinha a gente está falando de 25 anos como foi conseguir o primeiro trabalho o primeiro trabalho bom vamos lá eu na verdade eu comecei a frilar com artes nem dá para chamar de frilar porque nessa época vamos falar eu vim de interior eu sou um paulista mas eu não sou um paulistano eu sempre gostei na verdade desse universo de arte então na minha cidade eu já tinha me envolvido com algumas coisas lá nos meus 15 16 e olha que faz muito tempo isso de 30 anos então logomarca eu tinha um grupo de teatro então fazia marca para esse grupo camiseta aí tinha um amigo um grande amigo do meu pai lá na época falou eu tenho uma loja de carro eu vi que teu filho fez uma marca para um teatro sabe que ele não quer fazer a marca para a minha loja aí eu fiz a marca para a loja dele aí um outro conheceu vou abrir uma veterinária e tudo isso antes de começar a faculdade na verdade e esse trabalho da veterinária foi muito legal porque a gente fez uma a gente foi para um simpósio de veterinários porque a gente não tinha o nome como é que seria o nome para depois chegar na marca e aí eu me enfiei nisso aí com ele também a gente foi pediu referência pediu sugestões de nomes e tal aí quando eu vim fazer faculdade o meu primeiro trabalho o trabalho mesmo foi numa agência bem pequenininha de publicidade mesmo que era de um professor da SPM que era dá para se chamar de estágio vamos chamar assim porque eu tinha tido até então um primeiro trabalho mas era eu até comentei que era assistente de marketing mas era um assistente de marketing que também se enfiava um pouco para desenhar era uma empresa de assistência 24 horas desenhar produto criar marca também então a gente não tinha tanta informação né Alexandre a gente ia meio que da forma que dava para ir com certeza não é como agora que você consegue pesquisar isso também tem um outro lado que você acaba tendo tanta informação que acaba sendo até mais difícil de decidir o que você vai fazer a gente meio que ia de acordo com o que a banda estava tocando ali pegava uma coisa ali outra lá mas o primeiro em publicidade que dá para falar é nessa escola de um grande professor chamado Urbano Finado Urbano mas é foi o meu assim a primeira escola de propaganda mesmo porque ele era um criativo ele dava aula de criação lá na na SPM né então esse foi o primeiro trabalho e foi assim de bater lá mesmo bater e falar posso ah pode no começo tinha a cabeça ah não ganha nada e tal fiquei acho que uns 3, 4 meses porque era isso aí mesmo né cara ia lá aprendi um pouco e tal e aí tive sorte que uma diretora de arte que já trabalhava lá que também fazia SPM mas que já estava há um tempo no mercado então falou vou sair e vou indicar você para seguir lá no Urbano e aí eu fiquei por um ano lá nessa agência massa pessoal vamos dar um tempinho aqui para o Gustavo tomar uma água descansar um pouquinho se hidratar que é sempre muito importante eu falo um pouquinho com vocês daqui a pouco a gente volta para retirar eu já separei várias perguntas de vocês aqui legal para responder as perguntas de vocês beleza combinado vamos lá então deixa eu voltar aqui bom é isso ele falou foi lá batendo a porta hoje talvez seja um pouco mais fácil o mercado do design gráfico está super aquecido uma coisa que eu fiz ali no LinkedIn uma coisa rápida que eu fiz trouxe aí 1185 vagas abertas para designers de todos os níveis então é um mercado que está buscando profissionais profissionais capacitados mas vamos lá você quer descobrir como começar na área do design ou quer dominar técnicas habilidades para se tornar um design requisitado vou pedir para vocês colocarem o mais só o sinalzinho do mais no chat por favor para a gente continuar conversando aqui enquanto isso enquanto vocês vão colocando mais eu vou separando mais umas perguntas que eu estou vendo que estão chegando tomara que dê tempo de fazer todas essas perguntas a gente tem uma limitação de tempo massa pessoal então vamos lá eu separei aqui algumas habilidades que um bom designer tem que desenvolver então o que um bom designer precisa aprender claro precisa dominar os softwares a gente está falando dos softwares mais populares da Adobe Photoshop Illustrator em design sim precisa dominar essa habilidade de um processo criativo entender o caminho para chegar referências que ele falou tanto pois é ter um bom repertório sim necessário muito necessário entender sobre branding marca identidade visual também super importante que você aprenda outro assunto que ele trouxe o poder da tipografia também algo que você precisa dominar algo que você precisa aprender além esse é um mercado que está super 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 em alta que é o design de embalagens então isso também é um assunto que você precisa dominar aprender a parte de gerenciamento de projetos essa é uma parte que talvez seja às vezes um pouco mais complicada mas que é muito importante entender contratos cálculo de horas entender todo o processo do briefing até a entrega do projeto com ajustes e tudo mais isso também é super importante se você puder dominar lettering melhor ainda porque se você conseguir colocar toda essa arte da arte das letras nos seus projetos vai enriquecer ainda mais e ter claro um portfólio campeão acho que talvez isso tudo vai compor o seu portfólio e vai fazer você poder entrar no mercado com o pé na porta certo? mas como você pode desenvolver todas as habilidades? como? claro que você pode buscar vídeos na internet mas nem sempre é fácil você encontrar um bom conteúdo ou você encontra um bom conteúdo você sei lá encontra um tutorial de de photoshop por exemplo mas aí você faz e para saber se o que você aprendeu ali ficou bom você tem um olhar de alguém para falar isso ficou interessante o que você aprendeu com esse vídeo ficou legal nem sempre é bacana é legal tem alguém mais experiente para te ensinar ótimo mas onde achar esse mentor onde achar esse doutor né porque é isso também na internet você tem alguém para que vai falar mas de novo e o feedback né a parte prática na hora que vem para a prática né são algumas dificuldades que a gente encontra então o feedback reuniu tudo que você precisa num curso online e 100% prático que é o profissão designer gráfico tá eu não vou falar muito sobre o curso mas se você quer receber o programa do curso e ó isso é uma vantagem exclusiva para quem está ao vivo aqui certo se você quer garantir 60% de desconto tem o botão abaixo da nossa tela né escrito clique aqui claro se você estiver aí né eu lembro que tinha alguém assistido pelo ônibus tava lá no celular no modo tela cheia vira tá é só virar vai aparecer o botãozinho para você lembrando esse botão não significa que você está se matripulando não não tem nada disso é para você receber o programa do curso e garantir 60% de desconto certo então é só clicar no botão pronto vai fazer o seu cadastro ali aí a nossa equipe vai entrar em contato com você beleza para te passar o programa de curso e tudo mais certo mas também de novo como que é trabalhar com design né quanto que se recebe né aí a gente tem uma média salarial né a fonte é a Glassdoor né não sei quem conhece a Glassdoor é um site onde os próprios profissionais colocam seus salários avaliam empresas e tudo mais então a gente está aí ó um júnior até um sênior tem uma variação aí começa com 3200 um sênior uns 8,5 isso a gente falando em média e sem contar claro os benefícios que muitas empresas dão para os seus funcionários né então além de tudo né hoje em dia né super super a possibilidade de trabalhar com design é sim a possibilidade de um trabalho remoto se isso te interessa é um caminhão interessante para se seguir é algo que um design se você gosta de resolver problemas resolver questões trabalhar com sua criatividade o design é para você né e além do curso né nesse curso a gente reuniu grandes profissionais da área para montar nossa equipe de professores vou falar rapidamente deles mas é uma seleção incrível tá todos eles atuantes no mercado a gente tem a Lene Nitro que é Head de Branding e Comunicação na TechFit ela tem mais de 15 anos de experiência na área assim ela é incrível né ela é estrategista de marca ela é designer gráfico ela é muito impressionante o Cesar Góes né que é designer gráfico e brand designer hoje responsável pela experiência visual do do grupo Itaú o Alex Afonso gente esse eu gosto até de parar um pouco para falar dele porque é é muito impressionante assim ele né ele tem um cargo dele ele tem um nome bem pomposo que é Global Sales Enablement Trainer Latam da Adobe então só para vocês entenderem o que ele faz ele é um profissional da Adobe de dentro da Adobe responsável por ensinar a usar as ferramentas da Adobe então eu não consigo pensar em alguém melhor né para te ensinar a usar todos os os softwares da Adobe do que o Alex Afonso então toda a parte de treinamento de dos softwares é com ele além disso toda a parte de editorial Robson Novaes tem mais de 10 anos de experiência na área trabalhando grandes publicações da editora Globo né foi responsável pela Casa Jardim por anos hoje ele é hoje ele trabalha na na editora de maior impacto social né do mundo que é a editora MOL e ele também ajudou no desenvolvimento da marca da Olimpíada viu 2016 e a parte de tipografia com a Andrea Cupas que é designer gráfica e pós-graduada em tipografia com mais de 20 anos de experiência na área certo além dos tutores gente né a gente fala muito dos tutores porque os tutores tem um trabalho uma função essencial no curso né então todo o trabalho que você entregar no curso são os tutores que vão avaliar vão te dar o feedback e vão te impulsionar e vão te colocar pra pra jogo assim eu recentemente entrevistei vários alunos do curso que fala muito isso assim de como que os tutores te te né levanta teu ânimo e fala bora vamos lá vamos continuar vamos fazer então acho que vale super a pena falar deles porque eles são incríveis também certo além disso a EBAC tem uma plataforma exclusiva que a gente chama de LMS onde seus cursos vão aparecer onde você vai ter todo um acesso exclusivo ali os módulos são divididos né então você tem as aulas são divididas em módulos então ela é super fácil de você acompanhar são 20 30 minutinhos então você tá com mais tempo putz você maratona você maratona várias aulas faz exercício pá 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 ou não você tá com pouco tempo você se mantém conectado com o curso porque os módulos são curtinhos né além de exercício prático a cada módulo né então é muito focado no prático sempre tá isso é muito bacana isso é um um exemplo de exercício a gente tem desde exercícios mais um pouco mais teóricos mas também focados na prática pra um trabalho um pouco mais parrudo né maior tudo mais tá e claro a gente tem um fórum onde você sempre pode não só trocar com os outros alunos como você pode tirar dúvidas constantemente com os tutores tá bom então ó se você quer receber o programa do curso quer falar com o nosso consultor pra tirar as suas dúvidas garantir 60% de desconto lembrando que esse desconto é exclusivo pra quem tá ao vivo aqui certo acaba a live só meu botãozinho acabou então clica no botão tá bom clica no botão e garante seu desconto certo é e claro né a Amaro lembra que eu falei ela no começo que a gente tem empresas parceiras pois é a Amaro é a empresa parceira do curso de design gráfico né então por exemplo ela lançou o case e a Beatriz uma das alunas cria um trabalho lindíssimo né essa é claro é uma página do trabalho dela mas ela fez toda uma estratégia de lives pra Amaro é um trabalho super bonito super bem estruturado tá e daí a gente muitas vezes pergunta mas putz será que eu consigo conciliar né trabalho né isso tô falando claro pra quem ou tá fazendo uma reciclagem ou tá fazendo uma transição de carreira né consigo trabalhar conciliar trabalho com estudo claro você só precisa de 5 a 7 horas por semana gente né tempo é uma questão de prioridade né e e é isso ó uma pesquisa aí ó da Tec Tudo né uma reportagem fala que brasileiros passam mais da metade de suas vidas na internet gente ó em uma semana comum o brasileiro teria passado 91 horas online então é super 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 possível certo e ó né você ainda vai poder dividir em 12 vezes sem juros então 60% de desconto tá com um custo de quase 8 mil reais tá em que você vai pagar 12 de 261 e 67 certo o que significa isso aqui em São Paulo basicamente três pizzas né então são três pizzas no mês gente pra você investir na sua carreira né pra você seguir o teu teu sonho de se tornar um designer super capacitado economiza guarda aí né economiza três pizzas no mês certo depois você vai entra no mercado começa a ganhar dinheiro e me paga uma pizza combinado melhor assim então ó quer falar com o consultor quer receber o programa do curso e garantir o seu desconto é só clicar no botão beleza porque se você além de tudo né se você garantir o profissão de design gráfico você leva você leva o mais um curso de graça que é o de caligrafia e lettering certo então ó e esse curso tá quatro mil reais tá bom então você tá tendo sessenta por cento de desconto e ainda levando um curso de quatro mil reais beleza além disso você ganha outro curso que é o plano de carreira que é um curso que vai te ajudar a organizar e estruturar o seu futuro profissional e mais um bônus um mês de curso de inglês na faixa oferecido pela EF English Live são dezesseis níveis diferentes pra você é Camila pra você turbinar o seu inglês e todo mundo sabe que inglês é uma ferramenta essencial pra qualquer profissional certo ainda mais hoje que é super possível você internacionalizar os seus projetos beleza então ó muita gente pensa putz será que é difícil é difícil fazer essa transição de carreira e tal olha que bacana eu falei a gente entrevistou várias pessoas nesses últimos dias nas últimas semanas e olha que bacana olha o que a pessoa era antes então a gente tem professor de educação física a gente tem jornalista veterinário atendente de call center manicure secretário todos fizeram todos o pessoal fez essa transição de carreira beleza e claro deixar aqui um depoimento da Carla Esteves que disse a metodologia do curso de EBAC está super atualizada os professores e mentores são incríveis as aulas são muito bem elaboradas e feitas de forma muito explicativa ela disse já aprendi muito e indico EBAC pra todo mundo adoraria fazer futuramente um curso de YOX então parabéns a todos os responsáveis pelo curso é isso gente quem faz EBAC aluno EBAC gosta mesmo então aproveita clica no botão e garante seu desconto beleza então se você quer um curso prático uma carreira criativa desconto exclusivo clica no botão beleza falei o que eu tinha que falar vou parar de compartilhar minha tela aqui e vou chamar o Gustavo pra gente ir pras nossas perguntas e respostas o Adriano que pizza de 40 segundos aqui em São Paulo isso já não existe há mais de 10 anos não temos infelizmente gostava muito de pagar ali vintão na pizza já se foi faz tempo meu povo essa é a tristeza certo ó Bruno também é uma possibilidade apesar que aqui em São Paulo tem tanta pizzaria cara que eu já nem vamos lá Gustavo volte por favor muitas muitas perguntas aqui do pessoal vamos tentar dar um gás aqui pra vamos lá vamos ver já vou começar aqui com a pergunta deixa eu ver aqui aqui ó o Douglas perguntou como Douglas da Silva como que a fotografia se envolve com o design gráfico na direção de arte tá vamos lá na verdade você tem aí vamos tentar simplificar né eu trouxe alguns exemplos aí de por exemplo quando você tem uma fotografia de moda que você tem que gerenciar um profissional de moda um fotógrafo um maquiador uma cabeleireira e a modelo você tem um exemplo aí ou você tem a fotografia no estilo que é um produto que a gente chama uma foto de um produto contra um fundo branco mas você tem um direcionamento aí de explorar algum atributo do produto depois de pensar em de repente você vai fazer alguma interferência nessa fotografia depois que ela estiver pronta é um outro é um outro momento da fotografia do design gráfico e da direção de arte né eu acho que basicamente você pode ter fotografia com pessoas e fotografia com produtos acho que você tem questões técnicas diferentes mas é uma linguagem também não é assim a fotografia é uma linguagem de repente você vai ter um material que não vai necessariamente usar fotografia então você precisa entender desse universo da fotografia porque você vai conversar com o fotógrafo o diretor de arte é o profissional que vai brifar o fotógrafo eu quero essa luz eu quero uma luz dura eu quero uma luz suave eu quero uma fotografia com uma atmosfera mais quente eu quero uma fotografia com uma atmosfera mais fria eu quero que você dirija a modelo porque eu espero uma atitude dela mais entusiasmada com a vida ou espero uma atitude dela que seja mais contemplativa eu quero um plano americano eu quero um retrato eu quero o corpo inteiro então assim todas essas informações você vai trocar e na verdade vai brifar o fotógrafo então escolher ou trabalhar com fotografia necessariamente você vai ter que entender da linguagem da fotografia em alguns casos ou além entender um pouco do funcionamento mesmo técnico porque é uma ciência é uma física fotografia então que tipo de lente você vai começar a ficar um pouco especialista nisso especialista não mas vai conseguir conversar um pouco mas ó quero uma lente que entre mais luz então você consegue também falar um pouquinho de igual para igual com o fotógrafo se a escolha for o universo da fotografia no projeto que você estiver criando enfim não sei se eu respondi acho que é claro sim legal a Maria Catarina Gomes da Silva pergunta ela queria entender mais ou menos quanto tempo os cases que você mostrou quanto tempo levou mais ou menos o projeto como assim ou para fazer para fazer o trabalho mas no total é isso ou não isso acho que eu imagino que sim ali você tem vamos colocar aí o primeiro projeto ali é da é do comecinho dos anos 2000 então são eu não sei se essa é a pergunta dela na verdade não assim eu acho que é mais assim eu recebi o briefing até a entrega tá entendi entendi aí assim depende bastante do se você está falando por exemplo vamos colocar ali um trabalho de marca isso é bem relativo né Alexandre porque a gente é esmagado a gente é é isso hoje em dia antigamente você fazia um trabalho de criação de marca você tinha aí um trimestre inteiro para poder apresentar uma primeira opção um semestre para chegar no manual hoje um mês isso quando você por exemplo vai criar um a gente criou algumas marcas para para eventos da Tupperware por exemplo dois dias três dias é assim ah vamos fazer um livro né falando um pouco de livro que eu apresentei bastante ali aquele livro da Anne de Green Gables né entre o briefing né de assistir o seriado selecionar as frases sentar com o ilustrador com a jornalista é passar o ilustrador também precisar de um tempo para ilustrar para você receber as ilustrações uns 80 90 dias mais ou menos né é uma revista a revista da Tupperware que eu mostrei ali né do briefing até a hora que a revista está impressa são 40 dias é uma loucura 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 porque você tem ensaio tem alimento tem páginas estratégicas de negócio tem redator tem diretor de arte tem designer tem revisora é às vezes tem ensaio com modelos no meio da revista então é esse acho que seria o cenário mais assim crítico vai de tudo que eu apresentei fazer uma revista nem é uma revista longa ela tem 28 páginas só mas ela dá um trabalho absurdo porque você não consegue aproveitar nada assim é praticamente uma revista nova por mesa a Ellen a Ellen Oliveira perguntou assim você tem algum exercício para desenvolver mais o olhar artístico um exercício para desenvolver isso é legal porque na nossa época vou falar na minha época para ficar porque um pouco mais velho do que você o exercício era assim a gente não tinha se tinha computador mas não existia essa profusão de referências digitais que a gente tem hoje então como é que a gente fazia quando a gente ia criar uma revista a gente ia para uma livraria eu levava uma régua no bolso e aí eu media as coisas quantos centímetros tem aqui da marca para a marca de corte mediam o título era tudo meio caseiro mas ao mesmo tempo era como a gente se entendia ali para poder começar a treinar esse olhar e falar não esse tipo para o texto está muito pequeno então você vai treinando isso era muito com livros porque você comprava livros gastava o salário do mês e do mês seguinte comprando livros porque esses livros eram caros hoje você o que eu diria é olhar mesmo as coisas e se interessar por aquilo porque não é também simplesmente olhar é olhar e entender o que foi feito ali por que está usando essa cor porque você consegue entender essa cor quente porque você quer passar uma atmosfera x a cor fria por isso então assim o olhar ele vem de o treinamento vem de você observar e observar e observar e observar de novo não acho que existe um caminho um exercício que vai fazer você se tornar um melhor observador tem que partir de você eu quero estou afim vou me enfiar aqui em alguns assuntos diferentes em universos diferentes e isso vai te trazendo mais mais critério na hora de avaliar tudo coisas ruins também olhar olha como foi mal feito isso você também vai começando e é por isso importante toda essa parte que você falou dos cursos e tal a chance que essas pessoas que estão nos ouvindo tem não é a chance que eu tive por exemplo porque não tinha você fazia faculdade e já ia trabalhar então hoje você tem toda essa facilidade de fazer um curso de caligrafia maravilhoso isso entendeu e lembrar que o design está em tudo gente você virou a cabeça tem design absolutamente tudo mesmo que você não queira enxergar ele está lá exato então é isso é olhar e ver de fato olhar você tem você pode vou dar uma volta vou dar uma volta numa 25 de março por exemplo é impressionante a quantidade de informação que você tem ali numa placa de trânsito num cartaz numa loja numa camiseta numa pessoa que está passando ali perto de você tudo isso à medida que você vai quando você está resolvendo algum projeto ou se envolvendo ali com aquele projeto é como se você deixasse as antenas mais abertas ainda porque aí tudo pode virar material porque diferente também é uma dificuldade isso também porque você tem é muita referência muita coisa então ser original criar uma coisa é praticamente impossível então você sai com a sua antena ali você já está vendo olhei uma coisa ali que você vai juntar com aquela outra então a capacidade está nisso aí de olhar coisas diferentes juntar e ver o que você pode aproveitar dessa sopa cultural que a gente está inserido hoje em dia para resolver um problema um trabalho um projeto perfeito Gustavo cara gente eu vou pedir desculpa porque a gente realmente tem uma limitação de tempo tem muita pergunta eu não consegui fazer mas cara agradeço demais sua presença aqui foi sensacional o pessoal amou a quantidade de comentários da galera adorando aqui então foi foi muito legal então agradeço demais mesmo valeu também agradeço a oportunidade espero que tenha plantado algumas sementinhas nas cabeças de vocês aí porque é uma profissão muito legal além de ser uma coisa mais como o Alê falou que está super em alta é uma profissão deliciosa mesmo de você poder vivenciar vários universos diferentes e poder transformar isso no teu trabalho e hoje em dia falar com mais propriedade eu sou o diretor de arte as pessoas vão entender porque eles não entendiam tinha aquela máxima na faculdade sua mãe sabe o que você faz você vai fazer o que direção de arte então esquece que ela nunca vai entender nem perde tempo para explicar que era isso ainda mais vindo do interior imagina direção de arte que legal muito obrigado valeu 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 boa noite tchau tchau aí pessoal segura mais um segundinho aí que a gente já está na reta final aí vamos lá ó aí as pessoas perguntam né será que eu consigo estudar online né essa é uma pergunta que muita gente se faz então gente primeiro vocês não estão só lembra que eu falei do fórum na plataforma pois é na nossa plataforma você tem um fórum onde você vai trocar tanto com os tutores quanto com os outros alunos isso é um super gás também que você vai ganhando durante o curso a gente tem eventos exclusivos para alunos né webinars como os de hoje a gente tem exclusivos para alunos então também é lá tem um chat como a gente tem aqui né que é incrível é super bacana ver vocês conversando aqui poder participar também nos chats tem exclusivos para alunos também e claro né gente ó vou dar mais uma dica acesse o blog do EBAC também tem muito conteúdo lá é só acessar ebaconline.com.br barra blog tá e claro seguir EBAC no Instagram no LinkedIn todo mundo for lugar vale a pena seguir EBAC beleza então gente última chance aí ó clica no botão para garantir 60% de desconto e poder dividir em até 12 vezes sem juros dos 261 e 67 certo então se você é isso que eu falei se você quer um curso prático trabalhar com uma carreira criativa e seu desconto exclusivo é isso aí clica no botão última chance agora beleza por favor eu vou pedir isso aqui ó termômetro EBAC gente de 1 a 10 o quanto vocês curtiram o quanto vocês amaram o evento de hoje esse feedback é super importante para a gente né porque a gente sempre pensa nos eventos na verdade a gente produz os eventos pensando em vocês então se vocês puderem dar esse feedback é super 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 importante para a gente né é e aí ó o Natan já falou que a gente são só são só 3 pizzas né obviamente né naquela cidade que eu não sei qual que é que a pizza custa a pizza custa 40 aí já dá umas 8 pizzas mas também comer 8 pizzas por mês não tem condições né gente não há saúde que aguente eu gostaria mas não posso então é isso aí gente que bacana agradeço demais aí viu esse feedback porque é isso é muito importante para a gente e é isso o importante é que vocês curtam e fico feliz de nessa certo presente para quem acompanham até aqui sexta-feira sexta-feira eu vou dar um presente aí para vocês tá bom para quem ficar com a gente aí essa semana toda certo qualquer dúvida qualquer sugestão pode entrar em contato com o IBAC pode ser por e-mail no info arrobaibac.art.br por telefone no 1130303200 ou claro whatsapp no 1142002991 tá bom gente agradeço demais 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 a presença de vocês hoje foi sensacional né a interação com vocês peço desculpas de novo por não ter conseguido fazer mais perguntas mas voltem voltem a gente tem a semana inteira junto aqui né lembrando ninguém solta a mão de ninguém tamo junto aqui tá bom então vamos lá a gente tem a semana inteira para vocês também poderem tirar suas dúvidas tudo mais conseguiu o certificado de participação Cristiane é só preencher o formulário que tá fixado no topo da página tá bom aqui em cima do chat tem uma mensagem fixada ali começa lms.ebaconline.com.br tem um linkzão ali é só clicar e garantir aí e preencher beleza gente amanhã 19 horas em ponto estamos aqui com a Aline Casassa certo também vai ser incrível agradeço demais 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 a presença de vocês tenham todos uma boa noite bom descanso e uma terça-feira maravilhosa para todos nós porque amanhã 19 horas em ponto estamos aqui gente valeu beijo pra vocês gente beijo 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 tchau tchau tchau